E aqui é o final do Asus, Três Corações, Feira de Gado. Três Corações. Comunidade toda jogando futebol no campo. Com a demarcação de cal. As traves feitas de ferro. E aqui... O playground. Os assentos da comunidade e as crianças brincando. Aí depois grava tudo o que você está falando. E aí ele vai falar o que você achou da ação do Asus que a gente fez isso. Vocês vão agora fazer a manutenção que a gente fez? Vamos, mãe.